Em todo o mundo existem cerca de 6 mil línguas, idiomas, mas quase a metade, isso mesmo, quase a metade desses 6 mil idiomas está ameaçada de desaparecer. Deixando de existir, desaparece também a cultura de um povo. Em 1999 foi criado o Dia Internacional da Língua Materna, comemorado em 21 de fevereiro, isso numa conferência geral da Unesco, justamente com o objetivo de criar um alerta para a importância da língua materna e toda a riqueza cultural que envolve o assunto. Aqui em Teixeira de Freitas nós conversamos com algumas pessoas que têm outros idiomas, além do português, para justamente falar sobre essa importância da língua materna. O doutor em literatura, Valsir Vieira, diz que todo idioma é um organismo vivo social, e que tem identidade. A língua, ela traz alguns grandes contributos para uma sociedade, daí ser um fato social. Um desses contributos é o fato de transmitir e manter as tradições, os costumes de um povo, e essas tradições podem ser orais e escritas. A língua fortalece a identidade de uma nação, língua e literatura são elementos fundamentais na construção de um Estado nacional, a língua contribui para o fortalecimento desse próprio Estado, dessa própria nação, através de sua formação linguística, de sua formação cultural. A cultura de um povo é veiculada via também língua, daí a importância de nós estarmos voltados para a preservação. André, da Guatemala, conheceu o marido pela internet e diz que teve muita dificuldade de aprender a língua. Bom, como meu marido é de São Paulo, ele falava de um jeito diferente, tinha um sotaque diferente da maioria das pessoas aqui. Então, quando eu cheguei aqui, tinha muita gíria, as pessoas falavam muito rápido, aí eu ficava perdida e não entendia quase nada. Então, foi difícil mesmo, mas com o tempo você vai pegando o jeito mesmo. O Dia Internacional da Língua Materna foi criado como um esforço para preservar os idiomas, que são mais de 7 mil espalhados pelo mundo. Alguns deles correm o risco de extinção. De acordo com o IPAM, desses 7 mil idiomas, 200 já desapareceram. Chiara saltelava na erva alta, se estava alontanando sempre de mais da rupe de Iré. Descendentes como Valentina, filha de italiano e uma brasileira. O pai, Stefano, deixa para a filha a herança cultural do seu povo no dia a dia e através da leitura. A Valentina, ela tem aprendido bem ambas as línguas. Às vezes ela se confunde, por exemplo, para contar de 1 a 10, ela conta alguns números em português, alguns números em italiano. Para o doutor Valsir Vieira, a língua ultrapassa o fim, que é o de comunicar. Estarmos atentos às regras gramaticais, às normas que a gramática nos traz, exatamente para que o falante possa trabalhá-la, possa se comunicar de forma correta, mas também, claro, respeitando os diversos falares. Ainda que haja diversidade, mas há uma unidade que é uma unidade linguística. Então, a língua portuguesa é a língua oficial veiculada no Brasil. E, como tal, precisamos estar atentos às regras que nos ajudam naturalmente nesse processo de comunicação.